A Silampus, especializada em loiça de aço inoxidável, começou a exportar nos anos 80, arriscando vender para fora da Europa. A Argélia é ainda hoje um dos melhores mercados da empresa de Oliveira de Azeméis. No ano 2000, iniciou a operação no Reino Unido, naquele que foi o primeiro passo de uma estratégia de internacionalização que chegou este ano à Nova Zelândia. É o coração da fábrica. Tem uma batida que pode atingir mais de 2 mil toneladas. O seu impacto sente-se ainda hoje num sucesso do negócio da Silampus. A empresa que produziu a primeira panela de pressão em Portugal foi também pioneira no desenvolvimento da soldadura por impacto na Europa. Como o próprio termo diz impacto, ou seja, é uma pancada só e também tem a ver com a junção dos três materiais. A mais-valia, como preferido, do fundo térmico da Silampus é a garantia que damos ao nosso fundo térmico de 25 anos, porque há uma, não é bem uma soldadura, mas uma junção dos três materiais através só do impacto e do aquecimento do alumínio. E foi, no fundo, esta inovação que levou a Silampus da pequena vila de César em Oliveira das Mais para o mundo. Atualmente é das poucas indústrias de panelas na Europa. Uma casa cheia de mulheres e de homens, ao todo 172 colaboradores, que andam há 60 anos de volta dos tachos. Nós tínhamos uma empresa muito bacacionada por monoproduto e cada vez mais estamos investindo na flexibilidade da empresa, ou seja, para termos maior rapidez de esforço para o cliente, para conseguirmos fazer cada vez uma gama maior de produtos. Com esta flexibilidade, a empresa estendeu a sua produção a mais de 50 mercados. Mas é aqui, neste chão de fábrica em Portugal, que o aço é cortado e puxado ao limite da sua elasticidade e transformado em formas cilíndricas, pôqueros, panelas e todo o tipo de cassarolas exportados para dentro e fora da Europa. Na verdade, o meu pai foi fazer uma feira na Argélia. Na altura não era muito comum as pessoas arriscarem nesses mercados, mas o que é certo tivemos um sucesso muito grande e pouco depois estávamos a vender entre 50 mil a 100 mil panelas de pressão para a Argélia. Este andou na escola comigo e jogou futebol comigo no Cesarense, não foi, hogar? Filho do fundador da Silampus, Aníbal Campos, é o presidente desta empresa de matriz familiar, está também na direção da Associação das Indústrias Metalúrgicas. Não quis tapar o sentimento de apreensão face à crise económica e não tem dúvidas que o setor é forçado a polir com mais empenho a estratégia de vendas no exterior. O setor metalúrgico e metal mecânico, ao contrário da ideia que as pessoas têm, é o setor mais importante da indústria portuguesa. Porque é o setor que mais exporta, é o setor que mais cria emprego, ainda cria emprego, porque é uma coisa que surpreende na indústria que está inserida a Silampus, que é os bens de consumo, nós aí sofremos outras contrariedades. É o setor onde tem havido mais cortes, porque é onde as pessoas se sentem financeiramente. A empresa sentiu deslizar o volume de negócios no mercado nacional em 2011, com uma quebra dos cerca de 13 para os 11,3 milhões de euros. Tem sido o mercado inglês, a equilibrar a faturação, que ronda os 20 milhões de euros. Inglaterra foi o país onde a Silampus fixou a primeira base para um modelo de internacionalização assente na distribuição. Primeiro foi só exportação. Acontece que no ano 2000 a empresa foi colocada à venda e ela era demasiado importante para a Silampus para que a Silampus deixasse passar em branco. E o que aconteceu é que com o management fizemos a compra da empresa com a participação de uma capital de risco do ISEP. Com a Silampus UK, a empresa coloca no mercado inglês a sua marca Stellar, criada para o Reino Unido e considerada líder no segmento de lois inoxidável. Uma presença que se quer moldar a outros continentes. Espanha, um dos principais mercados da Silampus, é agora uma ameaça. A empresa está por isso a dar asas a novas oportunidades e investe na longínqua Nova Zelândia. Uma das pessoas do management de Inglaterra foi viver para... saiu da empresa, mas continua com uma cota na empresa. Foi para Nova Zelândia. Abriu uma loja dos produtos que a Aurod e a Silampus vendem. Teve sucesso. Achamos que era interessante fazer uma aposta, tendo em vista, depois passar também para a Austrália. Em linha com a diversificação geográfica estão também os diferentes produtos desenvolvidos pelos departamentos de Design e Engenharia, uma área que envolve investimentos na ordem dos 3% a 5% do volume de faturação. Nós podemos fazer abordagens mais relacionadas com aquilo que é a vertente estética, a vertente formal, conceptual dos produtos e aí trabalhar o valor simbólico das propostas de design para atingirmos diferentes segmentos de mercado, ou diferentes mercados. Podemos trabalhar ou introduzir inovação através de abordagens mais tecnológicas e aí aplicamos novos materiais ou novas tecnologias. Inovações que quisemos tirar da caixa, como a emblemática panela de pressão, com um sistema de segurança cuja patente foi registada pela Silampus. Isto é o tal sistema de encravamento, se houver pressão no interior da panela, o utilizador não consegue ler. Outra inovação tem a ver com a junta de vedação labial e perfurada, permite uma descompensão suave. Inspirada nas exigências do mercado atual, a empresa tem procurado a fusão de novas matérias em busca de produtos com mais eficiência energética. Juntou o inox ao alumínio e criou a loiça multidisc. O calor distribui-se pelo fundo e pela parede. A soldadura é um fundo térmico difusor, o alumínio permite uma distribuição uniforme da temperatura. Inovações sólidas que são cozinhadas ao sabor do segmento doméstico e profissional. Loiças ensaiadas através dos mais exigentes testes de qualidade, com provas de fogo na cozinha de reconhecidos chefes, com os quais a Silampus mantém uma relação de parceria na concessão de novos produtos. Eles fazem a maquete que não é final, eu a nível estético e a nível tamanho dou o meu contributo e depois manda umas peças e eu testo-as no dia a dia. E é assim que nós evoluímos. Produtos que pela vertente fortemente inovadora estão a gerar diferenciação e a conquistar novos mercados com elevado poder de compra. Onde há possibilidade de crescer é sobretudo nos mercados árabes. Aí nota-se que há dinheiro. E onde, curiosamente, as pessoas fazem uma distinção muito forte nos dois mercados, daquilo que vem da China e daquilo que é produto europeu. Não querem, por exemplo, produtos da Silampus que vai importar de países terceiros. Querem produtos fabricados pela Silampus na Europa, em relação a Silampus a outras marcas. Portanto, aí nós temos uma vantagem porque nós somos, hoje, das poucas empresas que praticamente só produz na Europa. Mercados ávidos da produção de qualidade europeia, com vantagens para as indústrias portuguesas, capazes de fundir o seu saber fazer com a especialização em novas áreas de negócio. Na Silampus, a aposta na gama de grelhadores para o jardim e no mobiliário urbano é já exemplo disso. Nós fornecemos, dentro dessa área de mobiliário urbano, empresas que nos subcontratam para fazerem exportações. 65% das vendas da Silampus ainda se destinam ao mercado interno. A empresa procura depositar em países fora da Europa a evolução do seu crescimento e espera aumentar as exportações dos 35% para os 40%. Uma estratégia fundamental para não deixar arrefecer a produção industrial.